Hoje eu vou começar esse vídeo de uma forma diferente. Quem acompanha meu trabalho sabe muito bem que eu sempre começo de uma forma mais leve, às vezes com uma didática um pouco diferente, uma abordagem um pouco diferente. Esse eu quero conversar com vocês de uma forma mais técnica, mais profissional. E eu peço a você que assista esse vídeo até o final e pense nas coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Porque hoje, depois de muitas coisas que eu li, que eu estudei, que eu pesquisei, muitos profissionais que eu conversei, muitos profissionais da área médica, muitos profissionais da área administrativa, muitos profissionais da área administrativa médica, muitos profissionais de direito, alguns deles professores meus, extremamente conhecidos, extremamente renomados. Nos últimos dias, eu diria, eu tive um estreito contato com eles, porque eu resolvi agir. Não só como advogado, que há quase 20 anos vem exercendo a profissão do direito, mas como cidadão. Eu acho que como cidadão eu tenho essa obrigação. Todos que me acompanham há muitos anos sabem que a minha área de trabalho é o direito internacional. Eu venho há 17 anos trabalhando em direito internacional, em diversos países, diversos estados, diversas cidades. Há 17 anos eu venho escrevendo muitos artigos sobre isso, eu tenho mais de 200 artigos publicados, eu tenho mais de 300 palestras concluídas, muitos cursos, muitas aulas, sempre voltado para esse lado. Mas eu me lembro da minha época de faculdade, onde no quarto ano e no quinto ano, eu prestei concurso para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral do Estado. Eu tive a oportunidade de trabalhar por um bom tempo junto ao Tribunal do Júri. E eu sempre me perguntei por que muitas das situações que são nitidamente direcionadas, poderiam ser nitidamente direcionadas para um julgamento popular, vamos chamar dessa forma, para que todos entendam, não estou falando só com advogados, nem profissionais do direito, estou falando com pessoas que acompanham o meu trabalho e muitas vezes não são advogados, a grande maioria das vezes, eu não entendo por que algumas coisas não acontecem no Brasil, por que algumas coisas não são exemplos no Brasil, por que algumas coisas não são simplesmente direcionadas para que sejam exemplos no Brasil. E eu, lendo as notícias e trabalhando nas notícias, eu percebi algumas coisas que eu anotei aqui. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está investigando, na verdade ele abriu uma investigação contra o Governador do Estado de São Paulo, pelo suposto, e eu quero deixar claro aqui para vocês, que a minha intenção aqui não é acusar, é pedir a investigação. E mediante uma investigação, mediante a possibilidade de defesa, mediante a possibilidade de comprovação contrária daquilo que está sendo noticiado e publicado pela mídia, que eu gostaria que fosse investigado, e esse é o intuito deste meu vídeo e o intuito da minha petição, que eu vou contar no final desse vídeo, Eu quero que isso seja apurado. E se for apurado, eu estou trazendo uma tese, que eu estou pedindo que ela seja direcionada nesse sentido, e vocês vão entender. Supostamente, o Governador do Estado de São Paulo comprou 3 mil respiradores da China, a um preço de 40 mil dólares médio, cada um deles. Ocorre que o valor médio de mercado, e isso está noticiado em diversas mídias, não sou eu que estou dizendo isso para vocês, o valor é de 18 a 21 mil dólares. É o que a maioria das pessoas no mundo está comprando, a maioria dos países, dos governos, estão comprando e pagando em torno de 18 a 21 mil dólares, não mesmo mais com padrões, às vezes até melhores, do que esses respiradores que foram adquiridos pelo Governador do Estado de São Paulo. Pode ser que haja má-fé, pode ser que haja incompetência mesmo, mas foi alegado estado de emergência para que fosse comprado sem licitação, sem necessidade de cotações, de uma forma direcionada, por pessoas direcionadas, enfim. Isso é o que a notícia, que a mídia está dizendo. O que eu gostaria é que isso fosse investigado e conduzido de uma forma que eu vou concluir com vocês. O governo federal, logo, e eu não estou aqui defendendo partidos, não estou defendendo pessoas ou ideologias, tá? Eu estou trazendo fatos nos quais eu optei por pedir a instauração de inquérito policial para investigar e concluir de uma forma diferente daquelas que as pessoas estão acostumadas. Foi uma tese que eu e mais alguns outros advogados desenvolvemos, acreditamos nela e eu acho que ela pode ser muito viável diante da situação que vem acontecendo. O governo federal, logo no início dessa crise, por causa dessa toda loucura causada pela China, ele se preocupou com a possibilidade de superfaturamentos ou superprecificações, como foi dito em diversas reuniões e em diversas entrevistas do governo federal, não só do presidente, mas dos seus ministros, alguns de seus ministros, preocupados com superprecificação desses equipamentos e insumos médicos correlacionados a essa loucura que está acontecendo por causa desse vírus. E ele criou uma comissão específica para esse tipo de averiguações, cotações, compras coletivas, seria muito mais barato se você comprar, em vez de você comprar 3 mil, você comprar 30 mil, junta 10 estados e comprem juntos 30 mil respiradores, que foi o caso específico que aconteceu. E ele montou um grupo, o presidente montou, o governo federal, na verdade, montou um grupo formado por integrantes do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o governo federal criou um grupo de pessoas de cada um desses poderes para que eles juntos negociassem e fiscalizassem para que tivessem um resultado melhor e evitassem superprecificações, questão de faturamento um pouco mais alto e qualquer tipo de irregularidade. Infelizmente, o governador do estado de São Paulo se recusou a esse tipo de ajuda, a esse tipo de auxílio, a esse tipo de participado, a esse tipo de ação promovida pelo governador federal, pelo governo federal. Eu recebi, eu, Daniel, recebi ofertas de algumas pessoas vendendo máscaras porque eu tenho muitos contatos internacionais. Algumas pessoas, alguns clientes meus baseados na China, me ligaram oferecendo máscaras. E eu notei alguns valores, eu peguei aqui, inclusive, nos e-mails que eu recebi alguns valores. O valor da máscara médio era de 35 centavos de dólar e eles estavam vendendo essas mesmas máscaras com lote mínimo de 100 mil máscaras por 1,50 cada uma. No final, eu fiquei sabendo que até chegou a 15 reais cada uma dessas máscaras no mercado brasileiro e eles me ofereceram pagar 30 centavos por máscara se eu intermediasse esse contrato. Óbvio que eu não participei, óbvio que eu não quis, não tive interesse e nem teria interesse nesse tipo de situação, principalmente no momento desse. No dia 13 de maio, o portal G1 publicou que o governo do estado de São Paulo admite que receberá menos da metade dos 3 mil respiradores comprados da China por 100 milhões de dólares. Por quê? Houveram alguns problemas, houveram algumas negociações, algumas conegociações ou re-re-re-negociações. A China fez leilão, o governo pagou antecipado, o governo não tinha controle desses contratos, não tem credibilidade para exigir esse tipo de situação. A China, em alguns casos, preferiu pagar multa e não entregar. O governador acabou comprando algumas coisas que não foram entregues e nem serão. Então, isso acabou tornando um caos dentro da saúde pública do estado de São Paulo. Em razão das próprias decisões do governador, ele nitidamente, completamente perdido, porque ele não escuta prefeitos, existem diversos vídeos de prefeitos reclamando que o governador não conversa com eles, existem diversos vídeos de empresários dizendo que o governador não conversa com eles, existem diversos vídeos do próprio presidente da república dizendo que o governador do estado de São Paulo não conversa com eles, existem diversos vídeos na internet afirmando, não são afirmações minhas, que o governador do estado de São Paulo está literalmente matando as pessoas porque ele simplesmente se posiciona de uma forma totalmente alheia ao que realmente está acontecendo e é nítida a divergência política do governo do estado de São Paulo com diversos outros concorrentes políticos ou divergências políticas ou aqueles que não seguem no mesmo sentido das suas intenções políticas. Houve sim uma falta de planejamento absurda do governo do estado de São Paulo, principalmente quando a gente fala na questão do carnaval. O mundo já vinha falando na possibilidade de que esse vírus fosse extremamente contagioso. foi mantido o carnaval na cidade de São Paulo, foi mantido o carnaval em várias cidades do estado de São Paulo com a anuência do próprio governador, que inclusive foi utilizado dinheiro público para que isso acontecesse em algumas coisas. Falta de planejamento na estruturação de toda essa resposta imediata, falta de fiscalização nessa resposta, falta de fiscalização nos processos que deveriam, de compras, que deveriam pelo menos ter um pouquinho de segurança jurídica para que acontecesse isso e principalmente falta de competência nas respostas que essa doença vem dando. Existem diversas outras denúncias acerca de números que dizem que muitas mortes, na verdade, vieram por pneumonia e não pelo vírus propriamente dito, mudanças de números, de gráficos que vêm de 4 a 5 anos atrás, de repente, misteriosamente, os números mudam, como se 2020 fosse o melhor ano da pneumonia no estado de São Paulo e nós tivemos diversas outras questões. Muitas pessoas já morreram por essa questão, por essa questão dessa inércia, por essa questão dessa incompetência, por essa questão dessa ingerência, por essa questão de decisões flagrantemente maliciosas e tendenciosas. Então, isso trouxe, sim, como consequência, a morte, a perda da vida de muitas pessoas, não só atreladas ao vírus, principalmente pessoas que estão morrendo por câncer e não podem ser atendidas porque estão suspensos os tratamentos. Muitas pessoas que tiveram os seus agendamentos junto ao SUS, remarcados em razão da falta de competência, gerência ou de construção de novas e outros postos de atendimento ou redirecionamento nessa área de saúde. Então, isso acabou causando um caos e gerando, sim, sim, a morte de muitas pessoas, direta e indiretamente, por causa dessas decisões. Por fim, o governador afirma que o protocolo de lockdown já está pronto para ser ativado, não nesse momento, mas no momento oportuno. Porém, o fechamento do estado vai gerar uma série de outras mortes. O número de suicídios, como eu já falei para vocês em algumas vezes, vem se mostrando crescente em vários lugares. Vários. O número de doenças emocionais vem se mostrando crescente em vários lugares. O número de pessoas morrendo indiretamente por essas decisões erradas, equivocadas e absolutamente prepotentes vem crescendo absurdamente. Então, essa é a questão que hoje eu trago um pedido de investigação. Com relação a isso, que hoje a notícia não são... Eu não estou imputando crimes a ninguém, eu estou trazendo só os dados, que as notícias, os números e as próprias autoridades públicas já estão investigando. Certo? Com relação ao prefeito da cidade de São Paulo, existem diversas outras questões, mas uma que me marcou bastante foi a questão da inteligência estratégica. Por quê? No dia 17 de maio, dois dias atrás, o prefeito Covas, ele, depois de muitas, muitas manifestações, muitas pessoas, muitas críticas, porque era uma questão óbvia, meu filho de 13 anos, quando ele ficou sabendo dessa notícia, ele virou pra mim e falou assim, pai, mas se ele fizer o rodízio baseado em números ímpares, ou seja, rodízio em São Paulo, carros de placa ímpar, dias ímpares, carros de placa par, dias pares, não podem sair. Quer dizer, você está reduzindo 50% da frota de carros. Dentro do seu carro, você, sozinho, a chance de você ser contaminado por qualquer vírus é muito baixa, quase zero. Você, dentro de um ônibus lotado, existem diversos artigos, diversas reportagens, diversas fotografias, mostrando que nesses dias em que o prefeito teve a ideia genial de colocar esse rodízio de 50% da frota de carros dentro da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, e hoje, infelizmente, é que aparecem os maiores números de contaminação e mortes, ele quis aglomerar ainda mais essas pessoas dentro de transportes públicos, ou seja, a pessoa que tem o maior poder aquisitivo, ela tem um carro, às vezes, ela tem dois, ela se reveza com o marido, com a esposa, um dá carona para o outro e eles continuam ali protegidos. O pessoal que tem um carro só, que é justamente essas pessoas que muitas vezes acabam indo para o SUS, ou às vezes nem carro, elas têm, elas acabam se aglomerando ainda mais, dentro de um transporte público numa cidade que já tem um transporte público precário. Foi uma ideia genial. Eu entendi que ali o prefeito Covas, com todo o respeito que eu tenho por ele, como devo ter por qualquer pessoa, ele promoveu ali um campo de concentração, um campo de contaminação simultânea, coletiva, porque dentro dos ônibus você sabe como funcionam os ônibus lotados na cidade de São Paulo. Ali eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas foram contaminadas, essas pessoas, segundo dados estatísticos, possivelmente 5% delas vão perder as suas vidas por uma decisão genial do prefeito de São Paulo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não estou aqui para dar uma aula de direito, eu não estou aqui para dar para vocês qualquer ensinamento jurídico, porque o objetivo desse vídeo não é esse, mas eu entendo que tanto o governador quanto o prefeito, quanto alguns outros secretários ali atrelados nessa decisão, e eu já os enumerei no meu pedido de instauração de inquérito, eu entendo que eles cometeram um homicídio, e eles cometeram um homicídio doloso. Se ficarem apurados esses crimes, e eu repito, se ficarem apurados esses crimes, e houver ligação desses crimes com o resultado morte, eu entendo que essas decisões, elas levaram sim algumas pessoas à morte. Aí você pode me dizer, olha Daniel, mas ele não tinha intenção que essas pessoas morressem, a intenção dele não era essa. Bom, exatamente por isso, no direito existe a figura do dólar eventual, onde a pessoa sabe que pode acontecer, imagina que talvez não aconteça, mas assume o risco de produzir o resultado. Nesse caso, se nós... Aí é que vem a nossa tese. Nesse caso, se isso ficar comprovado, nós estamos protocolando agora, essa semana, o pedido de instauração de inquérito, eu espero que o delegado dê sequência nessa investigação, eu espero que o delegado dê sequência nesse pedido de instauração de inquérito, que ele realmente defira, e conduza essa investigação, porque o nosso objetivo não é acusar, é que ele conclua a investigação, mediante essa investigação, encaminhe para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as medidas cabíveis, na qual, obviamente, nós vamos nos prodificar, auxiliá-los para que eles possam efetivamente direcionar isso para que seja realmente responsabilizado, para que essas pessoas sejam responsabilizadas pelas decisões que tomaram. Se for realmente isso, nós entendemos que isso é um crime doloso contra a vida, e os advogados e juristas e profissionais do direito que estão assistindo esse vídeo sabem que os crimes dolosos contra a vida são crimes de competência do tribunal do júri, inclusive os crimes conexos. Então, se houver aqui, atrelados a esses crimes aqui, por exemplo, um crime de, sei lá, corrupção ativa ou passiva, se houver aqui um crime de qualquer ele que seja, prevaricação ou o que for, ele é um crime conexo ao crime do homicídio, consequentemente, eles vão ser julgados pelo tribunal do júri. E uma vez, o governador, o prefeito ou essas outras pessoas que eu citei aqui para vocês, uma vez, que ficar comprovado, e eu estou dizendo para vocês, que por enquanto não houve nem investigação, o que nós pedimos é que haja a investigação e se apure se esses crimes existiram neste formato que estão sendo desenhados. Se houver isso, o correto é que vá para o tribunal do júri. Se for para o tribunal do júri, vão ser julgados por pessoas como você, como eu, como o seu vizinho, e por essas pessoas, possivelmente, que foram acumuladas dentro de ônibus. Vão ser julgadas por essas pessoas que são sete, que são pessoas comuns, são pessoas que vão ouvir as histórias e vão sentir dentro delas as consequências daquilo que essas pessoas estão promovendo dentro do país. Eu enxergo que as pessoas estão, hoje, por questões políticas, levantando uma bandeira de salvar vidas e trocando por outras, muitas, muitas, muitas outras vidas que estão ficando esquecidas, que estão ficando obscurecidas pelos seus próprios interesses políticos, que estão sendo, eles estão justificando uma doença em razão de interesses políticos. estão justificando estados de emergência com superfaturamento de compras de equipamentos. E as pessoas continuam morrendo. E muitas vezes, essas pessoas não estão morrendo por causas atreladas a essa doença. E é isso que a gente gostaria que fosse apurado, fosse verificado e fosse responsabilizado. São vidas, são pessoas que estão perdendo seus empregos, são números de suicídios que a gente tem visto constantemente acontecendo e que isso tem me trazido um desespero imenso porque essas pessoas não conseguem nem falar mais, essas pessoas não conseguem mais dizer. Pessoas que estão vendo as suas empresas fechando, seus empregos sumindo, o dinheiro acabando e o governo se justificando. a gente não vê as coisas efetivamente acontecendo. Se houver um lockdown, eu acredito que nós vamos ter aí um número muito maior de mortos indiretos do que pela própria doença. Como nós já estamos vendo isso acontecer. Então eu quis trazer esse vídeo para vocês, eu quis trazer essa informação para vocês porque eu quero sim que cada um de vocês acompanhe essa história e eu vou trazer essa história aqui a partir do momento do protocolo. possivelmente o delegado deve conduzir isso em segredo de justiça, mas dentro daquilo que eu posso trazer para vocês eu vou trazer. Quero que essas outras pessoas, esses outros advogados que fizeram parte disso comigo também tragam as suas informações aqui, as suas ideias e a forma de condução e eu conto com a cooperação e participação de cada um de vocês de uma forma, obviamente, de uma forma pacífica, não passiva, de uma forma consciente, como cidadão, de uma forma inteligente, como estratégia para sairmos de um caos no qual nós, no qual nós fomos colocados sem sermos consultados, no qual nós fomos direcionados sem sermos sequer ouvidos e o pior, do qual muitas pessoas foram condenadas sem sequer terem o direito de se defender. Peço que cada um de vocês pense nisso, reflita sobre isso, isso é o que eu acho que como cidadão, como advogado, como pai, como filho, como empresário, como amigo, eu posso fazer e se cada um de nós fizermos a sua parte, eu tenho certeza absoluta que a gente pode sim criar um país diferente, um estado diferente, uma nação diferente, com algumas atitudes, que às vezes a gente fica com receio de tomar por uma série de outras questões e a gente acaba pagando um preço insanamente caro, às vezes até a vida. Grande abraço a vocês, muito obrigado, fiquem com Deus.